E hoje tá fervendo E aí rapaziada do canal Marco do Corte Estamos indo ali na cidade da Esperança em Natal, hein? Hoje dia 14 de setembro Estamos indo ao encontro do nosso presidente Jair Bolsonaro, tá aqui a bandeira Estamos indo ali com o paredão de carneiro Tá aqui carneiro, um abraço aí carneiro Dá um salve Valeu, filhão dele ali E a esposa dele ali que não quer sair Já tá tirando as fotos ali, hein? Estamos juntos, Bolsonaro 22 É o filhão dele, e ali atrás É o paredão É o paredão do carneirinho Representando Bolsonaro 22, né carneiro? E confirma, viu? Não esquece não 22 e confirma, viu? Chama na bota Chama na bota, chama na pressão Já já vão ver mais vídeos aí do canal Marco do Corte E aí rapaziada, já chegamos aqui Paredão já aqui Beleza? Estão vendo aí, ó Pro evento de Bolsonaro Hoje é Natal dia 14 de setembro Já estamos aí Hoje é o evento aqui Natal Rio É o evento aí de Bolsonaro aqui Na Avenida Cidade da Esperança aqui No bairro Cidade da Esperança Churrasquinho Vem aqui Bandeira O som ali Dona e Franklin Faredão do carneiro Aqui Vendedores aqui Ambulantes aqui Natal Vendendo suas bandeiras Beleza, galera? A gente está aqui Presenta da Polícia Militar do Estado E aí galera Já estamos aqui Alberto aqui também Estava mexendo aqui no som de Franklin É o evento aí de Bolsonaro Um abraço aí Alberto Dá um salve Show Natal Cidade da Esperança Estamos aqui Aqui com a mulher de Franklin Franklin já está ali ajeitando o som Estamos aqui Vem aqui O que vai rolar aqui em Natal Rio Grande do Porto, galera Estamos aqui O que vai rolar aqui em Natal 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 Rio Grande do Norte Já não marca o suporte oficial Estamos aí Já já eles estão vendo mais Beleza, galera? Estão vendo aí Parabéns ao STDU aqui Parabéns ao STDU O Polícia Militar Bichando ali O Polícia Militar 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 É nóis. A galera, mais uma vez 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 A galera A galera, mais uma vez